Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês. Hoje eu vou falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de setembro. By the way, a minha baça é um bocadinho oxidada, eu estou amacelhada há 11 horas. E é assim, se eu tiver esta maquilhagem eu não vou conseguir ter força para gravar este vídeo. Portanto, hoje vamos falar sobre os favoritos do mês de setembro. É pouca coisa, mas são coisas maravilhosas que eu quero muito partilhar convosco. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Oi então, curiosamente, temos aqui um produto de cabelo. Já não falo produtos de cabelo há algum tempo, acho eu. Eu tenho um novo shampoo e eu normalmente uso sempre os mesmos géneros de shampoas. Ou shampoas roxos para as minhas madeixas mais claras, ou shampoas de reconstrução capilar, ou aqueles alaplexos da vida. O que eu quero dizer é, o meu cabelo é boiolioso e eu não uso um shampoo para cabelo oleoso porque já desisti deles há muito tempo e descobri este shampoo e estou chocada e apaixonada e eu não posso estar sem isto mais. Está a ser um problema, porquê? Porque obviamente eu quero alternar isto com outros shampoas, tipo um shampoo roxo ali, um alaplexo de reconstrução aqui, um querastase não sei o que aqui, um géneros anti-queda e eu dou para mim a querer só lavar com isto porque isto é a única coisa que faz com que o meu cabelo não fique oleoso no dia seguinte. Este é o Red Can Amino Mint Shampoo. Eu estou a poupar isto porque isto foi caro, caro, caro. Eu encomendei isto no Look Fantastic, o meu desconto estava a dar um bom desconto e então eu decidi encomendar porque eu tinha visto que isto era para refrescar o couro cabeludo enquanto hidrata para couro cabeludo. Extremamente sensível com a sensação menta e eu estava um bocado com medo disso porque eu não gosto nada daquelas sensações muito refrescantes no couro cabeludo, mas ele dizia, mint fresh, portanto menta fresca sem ser muito agressivo, 7% de aminoácidos que ajudam a hidratar e fortificar o cabelo e isto tem uma fórmula balanceada de pH. Anyways, isto especificamente é basicamente para cabelos bastante oleosos e para ajudar a regular a produção da oleosidade no couro cabeludo e sentir aquela lavagem profunda que eu às vezes sinto que tipo, sim, eu faço um shampoo reconstrutor, um shampoo roxo, whatever, mas tipo, para além de não me limpar as 50 camadas de shampoo seco que eu uso no dia a dia, então fica aquela sensação de tipo, estou com o cabelo fresco, limpo, seco, cor cabeludo seco e quando faço exfoliantes capilares, isso acontece sim, então não posso fazer com tanta frequência, por muito que sejam para cores cabeludos sensíveis. Este shampoo eu consigo fazê-lo em todas as lavagens, se tem que comer cor cabeludo, fica uma sensação tipo, seca, desconfortável, sem que fique vermelho, sem que arda, sem nada e é o shampoo que eu utilizei até hoje que me faz o cor cabeludo ficar menos oleoso. Aliás, eu fico com o cor cabeludo oleoso sempre, porque o meu cabelo é oleoso, ponto. Mas é o que me demora mais, imaginem, qualquer outro shampoo, sim. Nos comprimentos, obviamente nos comprimentos, eu continuo a ter que usar boas máscaras, etc. E nos comprimentos, se calhar, outros shampoos fazem mais pelo resto do meu cabelo, mas no cor cabeludo não fazem o suficiente, tipo, limpam no dia seguinte ou às vezes no próprio dia, imaginem, se eu lavar o cabelo de manhã, à noite já estou com o cabelo oleoso, é isto basicamente que eu vou dizer, eu não estou a conseguir formular. Se eu lavar o cabelo de manhã com qualquer outro shampoo, até me pode limpar bem o cor cabeludo, à noite vai estar a começar a ficar oleoso, principalmente aqui nestas zonas. Ele hoje está mesmo muito oleoso, está cheio de shampoo seco, ignorem, por favor. Está a ser um dia longo, ok? Com este aqui, imaginem, se eu lavasse hoje de manhã, só amanhã à noite, ou seja, quase dois dias depois é que eu começaria a ver um bocadinho de oleosidade, isso para mim é fantástico. Ou seja, o que eu estou a fazer neste momento é se lavo o cabelo 3 em 3 dias, que é mais ou menos a minha frequência, não me julguem. No primeiro dia não preciso de lavar, no primeiro dia não preciso de pôr o shampoo seco, no segundo dia se calhar só um bocadinho e no terceiro dia, e that's it, e depois lavo. É ótimo, refrescante, como vos disse. Faz aquela sensação meio mentolada, eu deixo tipo 1 ou 2 minutos no cor cabeludo para sempre ter aquela sensação mesmo fresquinha e ele atuar, e depois retiro e está top. Assim que retiro o shampoo, sai a sensação fria no cor cabeludo, é maravilhoso. Estou a usar pouca quantidade porque ele também faz imensa espuma, portanto não é preciso muita quantidade. Se tem cabelo oleoso desse lado, this is a must. Depois, mudando completamente, vamos para um perfume. Este perfume foi-me oferecido, foi uma prenda, é de Valentino, e um amigo meu disse-me, isto vai ser a tua cara porque é um perfume doce. E eu já gostava do Valentino Born in Roma, o clássico, mas este Born in Roma Intense é top notch. Imaginem, se calhar pelo nome, Born in Roma Intense, vocês sabem que eu gosto de coisas doces, mas tipo, intensas, mas ao mesmo tempo não muito intensas. E eu já gosto do Born in Roma normal, mas acaba por ser um bocado mais refrescante. Este, por ser intenso, se calhar não iria logo para ele, mas é tão a minha cena. Porque é doce e âmbar ao mesmo tempo, mas é bué, fixe. Então, como vos disse, é o Valentino Born in Roma, mas é o Eau de Parfum Intense. E eu vou-vos dizer as notas na fragrante, aqui. Notas de topo, baunilha de bourbon e âmbar. Aquelas coisas que eu adoro. Por exemplo, os Viva Lá de Justiços têm todos isto. E acho que os da Britney Spears também. Nota de coração, jasmin. A minha flor branca favorita. Aliás, a minha flor favorita de todo o sempre. E depois na nota de base, benjuim, que é tipo... Eu não sei se é uma resina ou se é uma especiaria. Eu nunca sei muito bem o que é que isto é. Eu acho que é mais para uma resina... É sim uma resina bem envolvente e que lhe dá tipo uma cremosidade. Ele é potente. Tem um toque de floral, mas ao mesmo tempo doce, sem ser, na minha opinião, injetivo. Embora o injetivo dá muito o que falar. Porque há coisas que são injetivos para mim que não são para vocês e vice-versa. No entanto, se vocês gostam de perfumes doces, deem uma experimentadela a esta. Eu tenho andado a utilizar ultimamente, no último mês, e tenho estado a adorar. Depois passemos para maquilhagem. Tenho aqui alguns produtos para falar. O primeiro é só para dar uma menção honrosa. E para vos dizer que este setembro foi o mês em que eu finalmente acabei com o meu soletante de Chanel. Que eu tinha... O meu bronzer, nem creio-me, que tinha tipo anos. Desde o início, se calhar, deste canal. Portanto, nem vão ver quando é que foi o meu primeiro vídeo. Vamos abrir o novo, ok? Está aqui, novinho, por inaugurar. E eu quero só partilhar convosco neste vídeo que eu acabei com o meu bronzer a semana passada. Portanto, mesmo no fim, eu já estou a gravar isto a dia 7. 7 de Outubro, um bocadinho tarde para favoritos do mês. Mas bem, ainda em sempre eu terminei com isto e agora vou abrir o novo. E quero dar uma menção honrosa. Não só ao meu antigo, que já apareceu nos terminados deste mês. Como ao novo que eu vou abrir. Este é um must have que eu vou ter que ter sempre na minha coleção. Eu uso em mim, eu uso em noivas, eu uso em convidados, eu uso em toda a gente. Isto é absolutamente maravilhoso. E tem sido o favorito, lá está. Foi então o favorito que finalmente acabou. E eu tinha-vos dito, quando fiz aquele vídeo de produtos para terminar no ano de 2023, que se eu não terminasse este produto, o outro, aliás, até ao fim do ano que eu ia fechar o canal, terminei. E sabe o que é que é engraçado? É que eu depois de ter dito isso e de ter-me percebido que tinha acabado o bronzer, pensei deixa lá ver quantos produtos é que eu terminei. Porque eu tinha feito uma lista de 12 produtos para terminar até ao fim de 2023. Portanto, 12 produtos para, tipo, 12 meses, no caso, seria um produto para mês. E só me falta um. Terminei muito mais do que aquilo que eu me é óbvio, mas daquela lista só me falta um produto. Portanto, tenho até dezembro para acabar, mas bem, começam a rodar ao melhor bronzer em creme de todos os tempos. Depois temos um produto que há uns anos atrás, era bué famoso, mas há uns bons anos atrás. Quem falava muito disto era a Tati Westbrook. Isto foi antes dela desaparecer do YouTube e agora, entretanto, já voltou para aí há um ano e tal. E eu andei a dormir este tempo todo. Foi um bocado por causa de uma maquilhagem que eu fiz agora há pouco tempo. Tenho feito algumas noivas e especificamente tenho uma noiva que é uma pessoa da minha família que se vai casar e esta noiva é uma pessoa que não costuma usar muita maquilhagem. E ela disse-me, Rita, eu quero uma maquilhagem, tipo, the healthiest glow, tipo, aquele glow mais perfeito, pele glossy, mas bronzeada, tipo, que acabei de sair da praia. Tipo, lagoa azul vibes, estão a ver, mas pele glossy luminosa e com boas sardas e, tipo, mesmo aquele healthy looking glow skin. E eu pensei, porque a verdade é que há muitas noivas que me pedem maquilhagem natural, etc., mas este pedido foi muito específico, que é, não é só natural. Também quero sardas falsas. Ela tem algumas, mas eu tive que fazer, tipo, pai três vezes mais do que aquela tem. E quero maquilhagem muito bronze e muito glowy. O bronze quase glossy, sabem? E fui experimentar estes dois produtos na maquilhagem prova dela e, tipo, eu gostava de vos mostrar a maquilhagem, mas ela ainda não se casou, portanto eu não vos mostrou a mostrar a maquilhagem, mas a maquilhagem ficou top. E estes dois produtos vieram diretamente logo após meus preferidos, claro que agora tenho andado a utilizar também em mim, mas, tipo, amazing. Principalmente este, que está na minha coleção, pai, há dois anos e eu não gostava dele para o que ele é e, entretanto, arranjei uma utilização muito melhor para isto. Este produto da L'Oreal, isto ainda se faz, eu estava na dúvida se isto ainda se fazia ou não. Eu acho que não há em todo lado, se calhar um dia destes continuam, mas para já ainda há. Este é o Micro Tatuagem Unbelievable Brow da L'Oreal. Na altura quando ele se viu, até testei aqui no canal. Estas canetas tipo de filtro para as sobrancelhas, mas este é mesmo, tipo, vou pôr aqui pertinho para vocês conseguirem ver. Estão a ver, tem assim estes três dentes e é tipo muito, muito claro. Eu tenho o tom... Então este é o Dark Brunette, mas este Dark Brunette tem muito que se diga, porque isto não tem muito pigmento. Eu vou vos mostrar, vou pôr aqui uns pontinhos para vocês perceberem. Isto para uma sobrancelha é muito natural, está ótimo. Mas vocês não estão a perceber que isto para sardas é a melhor coisa que alguma vez eu utilizei na minha vida. No joke. Ainda é melhor do que aquele frac. Eu tive o frac na altura da pandemia, entretanto perdi-o. Aquilo também era uma coisa um mínimo assim. Eu nunca o encontrei. Eu acho que fui para um trabalho qualquer de maquilhagem e perdi-o, deixei em casa de alguém ou whatever. Nunca mais voltei a comprar. Mas o frac é muito bom. Este, no entanto, é o meu produto favorito neste momento para fazer sobrancelhas. Para fazer sobrancelhas, para fazer sardas falsas. Porque a cor, é esta cor especificamente, e o facto de ele não ser muito pigmentado e eu passar o dedo e literalmente desbater-se quase em nada, faz as perfeitas faux freckles. Então eu tenho que dizer que, embora isto para as sobrancelhas deixe imenso a desejar, para faux freckles é amazeballs. Amazeballs. E ainda neste tema desta maquilhagem específica de noiva da minha família, ela cria pele muito glossy. Claro, utilizei muito este produto, ainda o outro. Utilizei muito este produto para fazer aquele bronze, obviamente, Glow From Within. Mas depois o que é que eu fui fazer? Fui buscar este mini Iconic que estava ali perdido na minha coleção e eu pensei deixei-me tentar uma coisa diferente. Porque, tipo, a maquilhagem dela pede uma coisa mesmo diferente. Estava à vontade mesmo para experimentar algo diferente, porque é a minha familiar e, tipo, deu-me essa à vontade. E então fui buscar este Iconic Liquid Highlighter. O eliminador, aquele original, o produto que fez a Iconic ser Iconic. O meu estava ali parado, este mini, há, tipo, séculos. Eu utilizei para duas ou três coisas. E achei-o muito forte na altura para utilizar como eliminador de certos pontos. E depois percebi que isto, para o que eu quero fazer na pele dela e daqui para a frente de todas as peles que quiserem este Iconic Glow, é agitar muito bem, tirar um bocadinho. Isto é um eliminador líquido extremamente metálico, ok? Eu vou-vos mostrar como é que ele pode ficar. Ele ficou viral por causa disso. Eu vou para, tipo, uma gota aqui. Estão a ver? Isto é assim. E quando se esbate, isto é, tipo, é intenso. O que é que eu fiz? Eu peguei nisto, pus assim nos meus dedos e passei assim por cima do bronzer em creme, antes de pôr os pós. Fiz, tipo, assim. Ou seja, ela estava cheia de bronzer. E eu pus, assim, este Iconic, por cima do bronzer dela. Assim. E ficou, tipo, o glossy look perfeito, sem ser iluminador muito compactado, porque este iluminador é bem forte. Mas só se vocês me terem, assim, uma camada fininha, fica, tipo, tudo refletivo glossy e por cima do bronzer ficou uma cena. Ficou uma cena. Portanto, isto é amazing. Eu só preciso de uma gotinha. Eu acho que nunca vou gastar este, por muito que ele seja a mim e meu. Vocês não estão a perceber que uma gotinha basta para este efeito que eu estou a fazer, porque eu não estou a aplicar numa quantidade muito dessa. Eu estou, literalmente, a pôr uma ou duas gotinhas e com os dedos... Ia dar aquele efeito wet looking. Assim, se vocês querem um iluminador super forte para aplicar em certos pontos, também é perfeito. Para mim, este look é maravilhoso. E vou experimentar em breve misturar a minha base com isto, porque acho que também poderá ser game changer. Ok, por fim, temos uma máscara de pestanas, não vai ser surpresa. Eu tenho andado a adorar a Falsy Surreal da Maybelline, que eu testei aqui convosco. Já não sei se foi em agosto ou em julho, whatever. Tenho andado a amar, faz um pestanão maravilhoso que durou o dia inteiro. Bem enroladas, bem volumosas e não transfere por nada. Eu acho que eles também têm a versão à prova d'água, mas sinceramente dou-me super bem com a versão normal e não sinto que ela transfira de todo cá para cima. É bastante smudge proof e eu adoro a escova, que é uma escova assim grossinha, de pele mais natural. Normalmente eu até prefiro as escovas de borracha, mas nas grandes não prefiro escova de borracha, porque parece que me pica. Tenho um olho bem pequenino e as minhas pestanas não são tipo gigantes. Então às vezes parece que me pica. As simples máscaras com uma escova grossa. Eu gosto das pele natural e estas são. Esta é ótima. Tipo, agarra muito bem os pêlos, constrói um volume maravilhoso. A fórmula acaba por ficar um bocadinho menos líquida, que eu gosto mais, sem ser demasiado seca. Top, top, top. E é daquelas que constrói camada, acima de camada, acima de camada, absolutamente maravilhosa. Uma das minhas favoritas de tudo sempre, baratas. Ok, por fim temos o Cherry Lip Oil da Clarins, que está assim, pobre, coitado. Este óleo é maravilhoso. Estes são os Lip Comfort Oils. Eu já falo deles aqui há uns anos no canal. E este é o Tom 03 Cherry. É um mini. Deram-me no evento da Clarins. Eu não sei se foi no início. Eu acho que foi no início deste ano. Não foi o do agora, de há pouco tempo. Foi o do início deste ano. E eu tenho usado constantemente. Usei. Eu acho que falei dele várias vezes aqui no canal durante o verão. Eu usei-o montes de vezes em festivais de verão. Porque isto é tipo só pôr. Hidrata os lábios. Deixa uns brilhinhos muito fininhos. Quase não se vê os brilhos. Este tom vermelho que parece boé Garrido. É muito subtil. É só tipo um wash of color. Depois os purpurininhas, quando bate o sol, ficam assim, perfeitinhas. E hidrata imenso os lábios. Tem um cheiro maravilhoso. E devo dizer que agora tenho uma nova adição à minha família. Que é o Tom Este. Mas o full size no Tom Pitai. E também gosto muito. Mas já tenho andado a utilizar mais este. Porque é top, 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 top. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, como sempre, quero saber em baixo nos comentários os vossos favoritos do mês de Setembro. Já experimentaram algum destes? Não experimentaram? Quais são os vossos favoritos? Quero saber nem que seja um, pelo menos, nos comentários. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para ter o canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.